Nos últimos seis anos, este local foi o ponte da galera aqui na cidade de Aragoiânia, a 30 quilômetros de Goiânia. Era bem aqui, onde as famílias se reuniam, os amigos paravam para poder comer uma jantinha, um espetinho, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, um suco, uma água, para comemorar o dia de trabalho. Só que, infelizmente, algo muito ruim aconteceu nesse local. O dono, conhecido como Beissola, ainda estava dormindo, não tinha levantado para trabalhar, quando foi informado que todo o local tinha pegado fogo. E não sobrou nada. Aqui ainda dá para ver um engradado cheio de garrafas. Aqui também, logo mais à frente, ainda tem alguns espetinhos que eram para ser feitos durante o dia. Tinha refrigeradores, freezers, geladeiras e tudo foi consumido pelo fogo. Não sobrou nada. O Murilo está aqui, chateado, não sabe como recomeçar, mas está tentando. Porque ele acredita que, com a ajuda de todos nós, tudo pode se resolver. Murilo, ligaram para você e falaram, está pegando fogo. E aí, como é que foi? Eu não tive a reação, eu saí de casa, eu não achava a chave de casa, não sabia onde estava a bermuda. Saí correndo, não, porque eu cheguei aqui, as chamas estavam para o alto, não tinha nem como apagar mais. E não sobrou nada? Nada, 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 nada. O que você vendia aqui? A gente sabe da jantinha? E o espetinho, né, com jantinha, com cerveja e refrigerante. Como estava na madrugada, as cadeiras estavam guardadas também, foi tudo consumido? Tudo, 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 tudo. Cadeiras, freezer, engradados, panelas, som, o computador, câmeras de filmagem, tudinho. A gente pensou, a gente tem que ajudar o Murilo de alguma forma. O pessoal está ajudando, aí eu tive a ideia de pegar e mandar para vocês o contato. E ver que a Record atinge um grande público. E sensibilizamos todos com o problema do Murilo, né, e mandamos para vocês para ver se a gente consegue ajudar o Murilo de alguma forma. Precisa de tudo, né, dona Fátima? De tudo. Panela, garfo, faca, tudo. A senhora está emocionada o tempo todo, não para de chorar. O que é que passa nesse coração de mãe? Esperança. E desde já eu agradeço a todo mundo e peço que Deus lhe dê o dobro a todos. E que abençoe.